Bom, galera, espero que todos estejam bem. Eu tô um pouco sumindo, né? Não sei se vocês souberam, porque eu estou com Covid. Eu ainda estou com o vírus, mas nas outras semanas, nas outras duas semanas, eu estava com sintomas fortes. Então, eu tive que me afastar um pouco, tive que parar de gravar, mas agora eu tô voltando, graças a Deus, bem melhor. Então, bora! Vamos falar sobre o assunto aqui, que é a dispersão da luz e o ângulo limite. Primeiramente, o que é dispersão? É o espalhamento. É quando você faz a luz trocar de meio, a luz refratar, e nesse processo a luz se divide. O espectro da luz branca vai se dividir entre aquelas sete cores que nós conhecemos como as cores do arco-íris. Então, vermelho, alaranjado, amarelo, verde, anil, azul e violeta. Então, essa divisão da luz branca nós chamamos de dispersão. A dispersão pode acontecer quando ela passa por um prisma, ou quando ela passa por qualquer meio. Mas essa curvatura que o prisma tem, ela é essencial para que a luz consiga ser dividida. Beleza? Onde é que você consegue observar a dispersão da luz? Quando você fala sobre, por exemplo, gotículas de água num dia de sol. Aquelas gotículas de água, elas permitem que a luz passe por elas, a luz refrate, e acaba se dividindo. E o que você enxerga no céu é o famoso arco-íris. Então, também é a questão da dispersão da luz que nós estamos trabalhando ali. Então, o que é a dispersão da luz? É a divisão dos espectros que a acompanham. Já o ângulo limite funciona da seguinte maneira. Imagina que eu tenha uma fonte de luz aqui em um meio mais. O que eu quero dizer com meio mais? É um meio que tem um índice de refração grande. E essa luz vai para um meio menos, que tem um índice de refração pequeno. Então, a luz vai de um índice, de um ambiente difícil para um ambiente fácil. Exemplo. A luz indo da água para o ar. Ok? É um exemplo de uma consideração dessa. A luz iludou vidro para o ar. É outro exemplo. Mas vamos lá. Então, só da seguinte maneira. Conforme eu coloco a luz para poder passar, vou falar que esse aqui é o raio de luz. Um, dois, três e quatro. No raio um, esse cara incide aqui e nós sabemos que ele vai formar um ângulo θ. Quando ele forma um θ aqui, um, aqui automaticamente nós temos o que? Um θ2, que é o ângulo de refração. Aí eu vou incidir esse cara nesse novo ponto. Vou chamar ele de α. α1. Logo, nós sabemos que ele refrata como um α2. E aí ele vai incidir nesse ponto aqui. Eu vou chamar esse ângulo de ângulo L. Beleza? O que acontece? Quando eu vou do 1 para o 2, eu percebi que o raio de luz, quando trocou de meio, do outro lado, ele está cada vez mais longe da normal. Aqui ele tinha uma distância, aqui ele tem uma distância maior. Beleza? Então, conforme eu vou afastando, conforme eu vou aumentando esse ângulo L, vai ter um momento que ele vai ficar tão distante, mas tão distante, que ele vai ficar perpendicular à normal. Ou seja, ele atingiu o limite. Que limite é esse? O limite entre a refração e a reflexão. O que isso significa? Que se o ângulo, se θ é menor do que L, o raio de luz refrata. Ou seja, se o ângulo é pequeno, continua acontecendo o que nós vimos aqui. Ele vai atravessar, ele vai conseguir ir para o outro lado. Mas, se o θ é maior do que L, nós vamos dizer que o raio reflete. Se o θ é menor do que L, ele refrata. Se o θ é maior do que L, ele reflete. Então, nesse caso aqui, eu tenho um ângulo θ. Um ângulo que é maior do que L. Então, se no L o cara já estava bem no limite, não sabendo se refletiu ou refratava, quando o ângulo é maior do que L, é um ângulo muito grande, esse cara acaba refletindo. Nós falamos que ele atingiu, em L, o valor limite. Então, como é que vai ser isso? Vamos usar a lei de Snell. Para esse caso aqui, vai ser N mais, que é o N maior, né? Seno L é igual a N menos seno de 90 graus. Porque aqui, ó, formou 90 graus. Sei que o seno de 90 é igual a 1. Então, o que você vai ter? N mais seno L é igual a N menos. Ou seja, seno L é igual a N menos sobre N mais. Então, nós calculamos aqui que essa fórmula é a fórmula para calcular quanto vale o ângulo limite. Vou deixar claro que essa história de N mais é o N maior. E o N menos é o N menor. Então, o ângulo limite é sempre o ângulo, o índice de refração menor sobre o índice de refração maior. Se você por acaso esqueceu, isso acontece, infelizmente acontece. Se você esqueceu essa história do ângulo limite, recomendo que você olhe um pouquinho lá atrás do que nós falamos a respeito disso. Beleza? Então, bora lá. Vou pegar aqui alguns exercícios da sua pochila para a gente estar resolvendo. Então, eu vou dar prioridade aos de conta. Não recomendo que você faça a questão 4 agora. Tá? Vamos resolver ela mais para frente. Porque ela é uma questão mais trabalhosa do que o normal. Então, pera aí. Deixa eu estar enxergando aqui o enunciado. Bom, só deixa eu confirmar de que é essa questão 5. Página, pega sua pochila, página 6, questão 5. O rapaz está deitado, rente à margem de um lago salgado. Um peixe se encontra submerso no lago à frente do rapaz. Mas este não consegue vê-lo devido ao fenômeno da reflexão total. Então, o peixe, o rapaz não consegue enxergar o peixe. Beleza? Sendo o teto ao ângulo indicado na figura, qual das respostas a seguir corresponde ao valor possível para seno de teto? Então, o que está acontecendo? O garoto, página 6, questão 5. O garoto está deitado à margem do lago. Ele está aqui. É, finge que isso aqui é um garoto deitado. E o peixe está aqui. Lembre-se o seguinte, para você enxergar qualquer coisa, se eu quiser enxergar a caneta que eu estou usando aqui, a luz tem que bater na caneta e essa luz que a caneta refletiu tem que chegar no meu olho. Certo? Logo, a luz veio do céu e acertou o peixe. Agora, o que tem que acontecer? Essa luz tem que ser refletida pelo peixe e chegar até o olho do garoto. Aí, assim, o garoto enxerga o peixe. Mas ele fala que isso não está acontecendo. Sempre que ele fala isso, os problemas são padronizados, tá? Sempre que ele fala isso, ó, o peixe está ali, mas o garoto não consegue ver. Por que o garoto não consegue ver? Porque o raio de luz atingiu o famoso ângulo limite. Beleza? Então, esse ângulo limite que ele está tendo aí vale teta. É isso que o problema disse. Como é que a gente calcula o ângulo limite? Seno do ângulo limite, que nesse caso é teta, é o n menor sobre o n maior. Quem é o n menor? O n menor é 1. O n maior é 1,5. Então, fica 1 dividido por 1,5, que é igual a 1 sobre 3 meios. Ou seja, 2 terços. Então, o seno do ângulo teta é igual a... Então, desculpa o meu programa aqui bugu. Então, eu tive que apagar tudo e não vou desenhar tudo de novo. Então, é só voltar um pouquinho. Você vai ver o desenho e a conta. Então, eu sei que 2 terços é o limite. Se por acaso eu tiver um valor menor do que 2 terços, o garoto enxerga o peixe. Se eu tiver um valor maior do que 2 terços, então o garoto não vai enxergar o peixe. Então, dentre as alternativas que você busca aí, você vai reparar que o único maior do que 2 terços é 4 quintos. Então, 4 quintos é maior do que 2 terços. Então, ele está além do ângulo limite. Logo, ele não enxerga. Se é maior do que 2 terços, não enxerga. Se é menor do que 2 terços, então enxerga o gabarito letra B. Beleza? Então, vamos dar um olho aqui em outro exercício. Vamos olhar a questão 6. Desejando determinar a velocidade da luz em um material transparente, uma pessoa construiu com esse material um meio disco de centro C, usando uma fonte de luz F que emite um estreito fecho luminoso no ar. Ele se deslocou F em torno de C, verificando o que se obtinha na posição mostrada na figura um raio CP, tangente à face plana do disco. Ou seja, ele chegou no ponto C e foi tangenciando aquela face. Ou seja, ele não foi para o ângulo. Ele não foi para o outro lado. Ele atingiu o ângulo limite. Consumindo que a velocidade da luz no ar é igual a 3 vezes 10 do oitavo, o valor da velocidade da luz no meio transparente é D. Então, a gente tem que analisar que meio é esse. Então, vamos analisar aqui que eu sei que o ângulo é de 30 graus. 10, 20 e 30. Então, vou fazer o desenho aqui para você. O que está acontecendo? O que está acontecendo? É isso aqui. Esse é o ponto C e ele está incidindo aqui, exatamente em 30 graus. Esse raio de luz, então, faz esse movimento. Beleza? Mas, é em relação ao normal que eu quero fazer a análise. Então, o normal vai estar aqui. Questão 6. Aqui, 90 graus, como já era esperado. E aqui, eu tenho um ângulo. Poxa, que ângulo é esse? Eu sei que aqui, a angulação é 30 graus. Então, o compasso... O compasso não, esqueci o nome. Os quadros. Os quadros estão mostrando para a gente que isso aqui são 30 graus. Para fechar 90, automaticamente, isso aqui tem que ser 60. 60. Então, seno de 60 graus, que é o limite, é igual ao n menor sobre o n maior. Então, seno de 60 graus, que é raiz de 3 sobre 2. Se bem que eu acho que ele colocou um valor. Deixa eu ver aqui. Seno de 60, 0,86. Então, 0,86 é igual ao n menor sobre o n maior. Beleza? Então, posso falar que o n menor é igual ao n maior. E aqui, o 0,86 trocou de lado. Então, quem é o n maior? É o vidro. É o material que compôs esse esquadro. Tá legal? Quem é o índice de fração? Quem é o n? Pô, a gente já fez conta disso anteriormente. Nós falamos que o n é igual a c sobre v. Então, vai ser c sobre v dividido por 0,86. Isso aqui é a velocidade da luz no vácuo. É igual a c sobre v, que é a velocidade da luz no material. Então, no ar e no material. Posso cortar o c dos dois lados. Aqui sobra 1. Então, primeira vez o inverso da segunda. O que você vai ter? Você vai ter que 1 sobre 0,86 vezes v é igual a 1 sobre v+. Trocando isso aqui de lado, mais uma vez, eu posso falar que v mais é igual a 0,86 vezes 3 vezes 10 oitavo. Então, v mais é igual, deixa eu fazer essa conta aqui. Vai dar 0,18, 3, vai dar 20, vai dar 2,58. Vou confirmar aqui na calculadora. 3 vezes 0,86 2,58 Então, 2,58 vezes 10 ao oitavo metros por segundo gabarito aproximadamente 2,6 gabarito letra C Beleza? Então, é isso. Recomendo que você comece a fazer as outras questões. Lembra Pula aquela questão que eu falei Questão Se eu abrir agora, mais uma vez o vídeo vai fechar. Então, eu não vou abrir Aquela questão que eu falei anteriormente Acredito que seja 4 ou 5 Aqui tem uma continha pra fazer aí Beleza? Então é isso, galera Qualquer dúvida, pode mandar pra mim Forte braço pra você Beijo pro seu coração. Tchau, tchau